Eu tenho muito orgulho dos brigadistas brasileiros. Eu fui ver as queimadas no Pantanal e eu, sinceramente, saí de lá muito orgulhoso com o trabalho dos brigadistas. Na maioria são voluntários. Conversei com o meu comandante do Exército, o general Tomás, e eu disse para ele que, quem sabe, a gente devesse aproveitar esses jovens que vão servir o Exército para que a gente formasse ele, especializado ele, exatamente na defesa civil, para que eles estivessem preparados para enfrentar desastres climáticos. Já que ele está um ano nas Forças Armadas, vamos tentar preparar esse menino. São 70 mil jovens por ano que a gente pode preparar e torná-los profissionais de combate à questão climática, de defesa do planeta, de defesa da floresta, de defesa da água, de defesa da vida humana. A gente pode fazer isso porque nós vamos precisar. Quando eu disse que a gente vai estabelecer uma medida provisória criando o Estatuto Jurídico de Emergência Climática e quando eu disse que a gente vai estabelecer uma autoridade climática, é porque nós queremos pensar diferente essa questão climática. Nós queremos que a sociedade brasileira dá a universidade a uma favela, de um escritório com ar-condicionado a uma fábrica, que todos estejam compromissados em cuidar do planeta Terra, em cuidar do chão que ele mora, porque de nós depende a manutenção do planeta.